Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês uns tops perfumes com cheiro de abraço, de carinho, seja esse abraço aconchegante, pro calor, pro momento de tensão, pro inverno, ou então aquele abraço mais chegadinho, sabe aquela coisa gostosa? Então pra esses tipos de abraço, se você gosta de vídeo assim, continue até o final, não é inscrito, se inscreve, dê like e vamos lá gente, vamos lá. Olha, não vou ter assim uma ordem, tá? Eu vou pegar por categoria, mas vou pegar assim aleatoriamente. Vou mostrar o perfume que eu vou usar agora, que também pra mim tem um cheiro de abraço, um abraço de felicidade. Sabe quando você reencontra alguém, você tá andando assim, de repente você olha e encontra alguém que você não viu há muito tempo e corre pro abraço? Então, não importa quem seja essa pessoa. Eu trouxe esse aqui, vocês viram a chegadinha dele, que é o, aqui olha, o Kenzo Aqua. Aí, já dei uma boa baixadinha nele, né gente? Todo mundo aí do canal viu a chegada, já tem vídeo dele falando, mas que frasco lindo, gente! É muito mais lindo pessoalmente, mas vamos lá então. Esse daqui é o meu abraço de você encontrar assim alguém querido, que há muito tempo você não via, e você reencontrou sem querer, sabe? Aquela coisa de, ai, que delícia, que alegria, sabe? Gostei, pra mim ele tem esse tipo de cheirinho desse tipo de abraço. Ai, que gostoso! Aqui tem importado, tem nacional, tem contratipo aqui? Não, não tem contratipo, só importado e nacional. Então, vamos lá, gente. Olha, assim, pra aquele momento relax, pra aquele momento que você quer, sabe, ficar só de boa, gostoso, ali numa boa mesmo, aquela coisa do conforto, de não ter, sabe? Vamos parar de pensar em preocupação, vamos ficar só agora aí, só entre a gente, gostoso? Assistir um filme, ou então dormir, com aquele cheirinho de aconchego? Não podia faltar, logicamente, o Free Hugs, né, gente? O Free Hugs, a Boticário, aqui, essa maravilha de perfume. Parece que não foi usado, né, gente? Mas olha aqui, usa-se bastante aqui em casa, e ele é um dos queridos, hein? Ah, que gostoso! Lembrando que eu não trouxe águas, nem Body Splash, nem Aqua Vibes, nada disso. Eu trouxe perfumes e colônias, EDPs, EDTs e EDCs, tá bom? Porque, né, gente, Aqua Vibes, Splash, essas coisas, já não... Já é pra isso mesmo, né? E esse aqui, né, tem vídeo dele no canal, gosto muito, nossa, ficou um dos preferidos também. Um, gente, que pra mim tem cheiro de amizade, de carinho, de amigo, porque eu ganhei, né, de uma escrita especial demais, e ele, assim, tem um cheiro elegante, gostoso, e eu vou guardar, não vou usar, não vou deixar guardado como uma recordação maravilhosa, que é o da Jequiti, o Floracense, aqui, ó, que cheirinho gostoso de carinho, pra mim ficou, como se essa inscrita tivesse aqui pessoalmente me dado esse abraço, então, eu vou passar ele aqui, porque ele tem uma fragrância elegante, ele é um perfume chique, um abraço chique, chique, e onde a sua maior riqueza também é a amizade das pessoas, o carinho das pessoas, gente, Floracense de Jequiti, maravilhoso. Pra quem isso aqui funciona na pele, que inveja, muita inveja, muita inveja. Agora, eu vou falar em abraço chique, eu vou trazer um aqui, que é um importado top, que tem cheirinho de abraço, de conforto, de elegância, aquela pessoa que chega no lugar, você tá meio suadão, assim, sabe, é aquela pessoa que tá bem cheirosa, bem fresca, que dá vontade de chegar e abraçar. Frase, frase é bom, hein, Prada Infusion de Riz, aí, gente, ah, que delícia, que gostoso, esse é o meu segundo frasco, é daqueles que não podem faltar, não podem faltar na minha coleção, gente, maravilhoso, viu? Já é um, né, aquele abraço jamais, muito gostoso, muito bom, nossa, que delícia. Um outro, pra quem gosta, sabe aquele abraço docinho? Aquele abraço docinho, cheio de carinho, cheio de amor, e com um toque um pouquinho adocicado, tá aqui, gente, maracujá e baunilha da Maracujá Brasil, que gostoso, gente, que gostoso. Ah, esse daqui eu não vou passar em mim, porque ele é bem intenso, sabe? Mas eu vou passar aqui, ó, ah, que maravilha de perfume, muito gostoso, um cheiro de maracujá adocicado, muito bom, gente, nossa, bate cheirinho aqui, maravilhoso, que abraço gostoso, que abraço doce, ai, que delícia, gente, bem confortável de ser usável, maravilhoso. Nossa, como eu gosto. Ah, um abraço ingênuo, um abraço inocente, um abraço autêntico, com a inocência de criança, mas que qualquer pessoa pode usar, eu trouxe quatro, gente, que são da linha Petit Davon. Esse aqui é o Petit Friends, a Atitude, né, tô pra falar de todos no canal, ainda não falei. Esse aqui, o Petit Happy Buggy, tá aqui. Gente, mas eles são muito gostosos, nossa, e eu não dava nada por eles, vocês me indicaram, e foi, assim, que indicação maravilhosa. O Atitude Flore, aqui, e o Petit Atitude B. Esse aqui, eu já usei mais, ó, já, peraí que eu vou arrumar a tampa. Já usei bastante, esse aqui, eu comecei a usar ontem, esse azulzinho aqui, e vou falar de todos no canal. Que gostoso, gente, olha, não façam, não cometam o mesmo erro que eu, que era passar pela revista e nem dar bola. Eu achava que era um perfume infantilzinho, bobinho, e não, gente, tem cheirinho de abraço gostoso. Sabe aquele abraço que um filho pequeno dá na mãe, que aquela, ele chega e fala, assim, só com um abraço, mesmo sem saber falar, você é o meu amor, e você eu confio, porque eu sei que nos seus braços eu tô protegido. Ah, esses aqui, gente, é uma delícia. Quem é mãe sabe o cheiro e o poder que isso tem com a gente. Só de falar me arrepia, ai, que gostoso, maravilhoso, gente. Conheçam, viu, conheçam. Quem não conheceu ainda, não cometeu o mesmo erro que eu, né? Outro abraço, assim, muito elegante, muito confortável, muito envolvente, da Elizabeth Arden, é o White Tea, aqui. Esse também entra na linha dos elegantes, daqueles perfumes de pessoas que parece que nunca transpiram, nunca sentem calor, que tá sempre com aquele cheirinho gostoso. Então, gente, esse aqui, muito gostoso. Ah, ele é acolhedor. Não é só acolhedor, sabe? Ele é um perfume, não é aquele acolhedor, assim, sabe, de você tá necessitado de um carinho. Não, ele não é uma... Ele é um a mais, sabe? Um carinho a mais. Que perfume gostoso também. Já tem vídeo dele no canal, quem quiser dar uma olhadinha aí, viu? E eu posso falar dele também e daquele fantástico circo, que vai bem na linha também. Não é parecido, não, mas vai bem na linha, viu? É outro que tem cheirinho de abraço também. Mais um aqui, que é um da Boticário também. Já é aquele doce inocência. Não doce, é adocicado inocente. Aquele abraço fresco ainda, de uma pessoa que ainda tá com as suas vibrações, ainda tentando equilibrar, tentando se encontrar. E tá indo pro caminho certo. Que quando te abraça, te traz alegria, te traz conforto. Aquele conforto emocional. Não aquele conforto de tá só abraço, mas emocional mesmo em si. Aqui o Ani Sweet. Gente, eu sou apaixonada por esse perfume. Apaixonada desde a primeira borrifada na amostrinha. Eu amo esse cheiro. E ele me traz realmente uma sensação de um abraço, assim, de... Sabe, de uma menina que já passou, já tá passando da adolescência, mas ainda não chegou à vida adulta. Que ela tá, sabe, ainda encantada com a vida. Que traz toda aquela alegria, toda aquela energia nela mesmo. E te dá aquele abraço e te transmite tudo isso. Você, quando é mais velho, você renova, sabe, com esse carinho. E é um abraço reconfortante nisso. Revigorante. Não reconfortante. Revigorante. Ani Sweet. Gosto demais desse perfume. Esse aqui não podia faltar. É aquele abraço que significa tanta coisa que eu não vou nem falar. Quem quiser entender o que ele significa, o que ele traduziu pra mim nessa fragrância, dá uma olhadinha lá no vídeo, porque foi, assim, uma descoberta. E foi um desafio fazer esse vídeo sem deixar a emoção, sabe, transparecer tanto. Porque eu fiquei bastante emocionada. Que é o Doce Jardim Diana, da Thier Perfumes. Esse aqui, eu não vou falar nada. Quem assistiu o vídeo vai entender. Quem não assistiu, assista, por favor, tá? Porque ele é emocionante, esse perfume. Ele é emocionante. Um abraço de emoção. Mas assista ao vídeo que você vai entender melhor. Agora, aquele abraço pra épocas mais frescas que você quer. Tenho dois aqui. Um, pra quando você chega durante... Que eu sempre falo, esse perfume me remete àquela cena. Que você trabalhou o dia todo cansado demais. Chega em casa, toma um banho. E quer pôr o seu pijama. Sentar, sabe, comer uma pipoca, assistir um filme, conversar com as pessoas que estão na sua casa. É esse, gente. Que é o True Love de Elizabeth Arden. Esse, pra mim, tem esse cheiro desse conforto do trabalho, né? O dever cumprido. O cansaço do dever cumprido. Que foi levado embora com o banho. E aí foi reconfortado por uma fragrância perfeita. Um atalcado perfeito. Tem vídeo dele no canal também. Pra mim, ele significa conforto. Mas, pra muita gente, significa perfume de noiva. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo. Que eu falo mais detalhes sobre ele, gente. Ah, ele é maravilhoso. Ai, como eu amo. E um outro, que é um abraço. Esse aqui é um perfume incompreendido. No vídeo que eu fiz dele, eu falei. Ele é um perfume incompreendido. E é um das joias da minha vida. Ele tem uma baunilha tão gostosa. Mas não é um perfume doce. Ele é ambarado com baunilha. E ele tem um cheiro daquela pessoa que também, sabe? Tá naquele momento que precisa relaxar. Toma um banho na banheira. Fica aquele tempo lá, sabe? E depois você tá ali. Menina ou menina, né? Fica ali, tá com o olho fechado. De repente, você vê que alguém chegou, trouxe uma toalha pra você, te envolveu nessa toalha, te deu um abraço. E você sente tanto o carinho quanto o cheirinho do banho. Pra mim, é esse aqui. É o Jupp Le Bon. Que é em alemão, né, gente? Que perfume, gente. Quem não conhece, conheça. Quem torceu o nariz da primeira vez, reconsidere. Dê chances. Porque ele é um perfume que vale muito. Pra mim, ele significa demais. É um dos meus preferidos. E ele tem, acho que 75ml. A gente usa muito pouco. Eu tenho esse perfume há muitos anos. Nossa, pelo menos uns oito anos. E olha só o tantinho só que usou. Não é de usar muitas borrifadas. Ele traz muito conforto, sabe? Esse tipo de abraço. Que eu descrevi pra vocês. Pra mim, não tem como descrever melhor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram meus tops. Não sei quantos foram. Se alguma dica serviu, vou ficar muito contente. Se inscrevam no canal. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.